A França, terceira equipa do ranking da FIFA, recebe a Dinamarca, que é 11ª, em jogo da jornada inaugural da Liga das Nações. Os franceses defendem o troféu conquistado em 2021, à custa de 7 vitórias e um empate contra Portugal, no Estado de França, em 8 jogos. Os franceses marcaram 17 golos e sofreram 8. E 5 dos seus 8 desafios acabaram com ambas as equipas a marcar. Além disso, a França vem com 7 vitórias seguidas, depois dos empates contra a Suíça, ainda no europeu, a Ucrânia e a Bósnia, já na qualificação para o Mundial. A Dinamarca também ganhou 7 dos seus últimos 10 jogos, período no qual o seu ataque só ficou em branco uma vez, na derrota contra a Escócia, quando já estava qualificada. Os dinamarqueses, no entanto, sofreram golos em 3 dos seus últimos 4 jogos. E nos últimos 10 desafios, a França só manteve as redes invioladas contra a África do Sul, a Finlândia e o Cazaquistão. A França é favorita, mas a coisa não vai ser fácil. Fica a dica!